Se você está à procura por um apartamento todo mobiliado e decorado, hoje eu estou aqui no bairro do Boqueirão, na cidade de Praia Grande, e eu quero mostrar para você. Legenda Adriana Zanotto Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, comentar e ative o sininho, porque toda semana nós temos vídeos novos em nosso canal. Até breve!